O que é o Museu da Televisão Brasileira? O que é o Museu da Televisão Brasileira? Eu sempre brinco que eu sou caboclo de beira de estrada e as pessoas não acreditam muito nisso, não. Meus avós, por parte paterna, espanhóis e materna, portugueses. Com um pedacinho de espanhóis também, Toledo, França. Pessoas que emigraram para o interior de São Paulo, trabalharam na terra, cada lado da família com nove filhos, que era o comum da época. E meus pais se encontraram, cada um numa fazenda, se casaram. Eu nasci... me diz mamãe que tocava o sino às nove horas da manhã. Eu nasci às nove horas do dia nove de janeiro do ano de 1933, e mamãe havia estado num circo na noite anterior, antes de eu nascer. Tinha que ser mais um palhaço na vida. Nome dos seus pais? Afonso Miesa, Elsa França Miesa. Irmãos, tem... Um, Milton, mais velho. Como foi sua infância? Uma infância de pé no chão, de mangueirão, de convivência com colonos, lidar com a terra, aprender a pescar, a nadar em rio, a lidar com a terra e água. Eu sempre tive um fascínio muito grande por água. Mesmo depois, quando saímos da fazenda, fomos para uma outra cidade do interior de São Paulo, chamada Olímpia, as minhas férias escolares sempre foram passadas nesta fazenda. Fazenda Santa Rita, no município de Ribeirão Preto, onde moravam os meus avós maternos. Seus estudos? Eu fiz meu ginásio, em Olímpia, nessa época já... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o rádio. Mas o rádio sempre foi um fascínio muito grande na vida das pessoas, neste período, nessa época. E eu queria um curso que fosse um pouco mais rápido, que tivesse alguma coisa um pouco nova em termos de experiência e criatividade. Tinha um amigo que estudava química aqui em São Paulo. Eu perguntei como é que era, o que é que se fazia, o que é que se estudava em química. E ele então me disse as coisas, todas as experiências. Dizia, é isso que eu quero fazer. Dizia, papai, eu quero ser químico. Eu quero inventar coisas, eu quero criar coisas. Ele achou ótimo. Lá vim eu para São Paulo, estudar química, química industrial, no Liceu Eduardo Prado. Alguns colegas nossos, inclusive, também estudaram lá. Consegui entrar, fiz meu primeiro ano, meu segundo ano, até que... Aí já está a linha da minha vida artística. Primeira ligação com o rádio, aconteceu no interior? Ah, foi exatamente isso, em Olímpia. A emissora de rádio de Olímpia era de papai. Então, a família toda trabalhava. Emissora de rádio do interior, a gente aprende a fazer de tudo um pouco, não é? Eu fazia ginásio, comecei como operador de som. Tem músicas que até hoje eu me lembro desta época. Porque a gente tocava, você repetia muito. Tinha aqueles programas de pedidos de música. Alguém oferece alguém, essas coisas todas. E meu primeiro trabalho foi esse, discotecário, operador de som. Minha voz ainda estava mudando, depois consegui chegar a locutor. Um conjunto vocal. Essa coisa minha, muito indefinida ainda, porque no interior de São Paulo, nessa época, a comunicação era muito distante. O rádio era o grande elemento de ligação para tudo. Cinema, claro, todos nós sonhávamos com Hollywood e essa coisa toda. Mal sabia eu o que é que o destino me reservava dentro desse setor. Mas esse foi o meu começo em Olímpia. Deixa eu ver que época. Em 1947, 48, 50, acho que até 50, é isso mesmo. 50 eu já vim para São Paulo. Veio para São Paulo estudar Química? Sim. Sozinho? Sozinho, morava com um tio. Imagina, tinha 17 anos, já estava em plena avenida Ipiranga, na Ipiranga com a Santa Efigênia. Eu com 17 anos, meu tio com 35. Eu sempre tive uma relação muito grande e forte com pessoas mais velhas que eu. E eu sempre aparentei muito mais de idade do que realmente tinha. Sempre fui um jovenzinho meio comportado para a época. E São Paulo fervilhava com aqueles táxis, dancing, cassino ok ali pertinho. Eu acompanhei essa vida, essa coisa toda. Imagina você quem era nosso vizinho de apartamento. Calbi Peixoto, Andiara Peixoto e o irmão. Nós éramos vizinhos no mesmo prédio. Difícil Itaúna. Acho que é esse nome. Tem até hoje. Ali na Ipiranga com a Santa Efigênia. Morei ali uns dois anos com esse meu tio e um outro amigo dele também, mais velho ainda. Éramos três pessoas, um árabe de dourados. Isso me ajudou tanto na vida, sabe? Me ajudou mesmo, porque eu já era tratado como um homenzinho, sabe? E acompanhava a vida deles em todos os sentidos. Foi muito bom. Seu primeiro trabalho remunerado. Pois é. Primeiro ano eu fiquei aqui, esta coisa pelo rádio. Aí vem a origem também do meu nome, Goulart. Eu tinha um tio, Ayrton Goulart, que trabalhou em rádio em Curitiba e que veio para São Paulo. Ele tinha acabado de se formar em Medicina e a história do Goulart veio daí. Em realidade, meu avô não queria que ele exercesse nenhuma outra profissão, a não ser estudar realmente Medicina. Mas ele tinha facinho para o rádio e começou a trabalhar na Rádio Clube Paranaense. E não sei por que cargas d'água ele adotou esse nome, Ayrton Goulart. Quando ele se formou, veio para São Paulo e o primeiro trabalho dele aqui em São Paulo foi também em rádio como locutor. E continuou a ir, então vamos lá. Tinha um amigo nosso, Assis Negreiros, que era operador de som e que também operava som na Tupi. E ele disse, olha Paulo, vai ter um teste para locutor, você não quer tentar? Chegou lá, vamos lá. Então ele deu o meu nome lá e me deu o meu nome como Paulo Goulart. E eu passei a ser Paulo Goulart por isso. Aí fui fazer esse teste lá na Rádio Tupi como locutor e quem venceu foi o Clímaco César. Depois ficou um locutor inclusive bem conhecido e eu fiquei em segundo. Não entrei. Mas tinha uma outra fila, num outro estúdio, onde estavam fazendo testes para a Rádio Ator. Você vê que coisa engraçada. E um outro, que depois acabou entrando também, chamado Antônio de Santos, me disse, Paulo, você não quer fazer um teste para a Rádio Ator? Eu digo, mas eu nunca fiz isso na vida. Como é que é isso? Não, é simples. Será que é isso aqui? Eles perguntam isso aqui. Você lê um, outro lê o outro. Eu leio um, você lê o outro. O que é que é? Ele me deu, deu uma folha e eu entrei na fila e lá fui eu. Chegou na minha vez, tem aquele aquário, tinha um homem alto, careca, com uma piteira, com um olhar, você veram aqueles óculos de fundo de garrafa. Aí eu li. Mas com a maior naturalidade, ele bateu no vírus, outra vez, outra vez, outra vez. Vamos lá, vamos lá. Parará, 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 parará. Aí ele me chamou. Ele falou, meu Deus do céu. Ele olhou bem para mim e disse, meu filho, você já fez isso antes? Ele disse, não, senhor. É a primeira vez. É assim, senhor. Eu disse, senhor, não acha que eu posso? Ele disse, eu estou dizendo que pode? É, porque pode. Você está contratado. Eu digo para ela, é? Você tem o que a gente chama de talento histriônico. Eu disse, ah, e eu lá sabia o que viria, o que vinha a ser talento histriônico. E foi assim o meu primeiro contrato, e o meu primeiro contrato com a Rádio Tupi Difusora de São Paulo, em 1951, com essa pessoa que depois, claro, vinha a saber, e que era temido pelas pessoas todas, e eu não estava ligando a mínima para ele, que era o Duvaldo Viana, pai. E que era um diretor realmente extremamente exigente. E talvez por eu não ter sabido quem era, e não ter nenhum tipo de compromisso, eu fiz um teste que ele ficou realmente muito impressionado, como é que eu tinha uma naturalidade tão grande. E é uma coisa que eu, de uma certa maneira, mantive a minha vida toda. E claro, profissionalmente, depois, fui aprimorando esse jeitão, que no fundo é aquele jeitão lá do interior. Rádio Tupi. Rádio Tupi, e já existia a TV Tupi também. E foi imediatamente para a TV Tupi? Todos os que eram contratados na rádio, automaticamente eram da televisão, porque nessa época o rádio sustentava a televisão. Então, existia quase que uma obrigatoriedade. Não me lembro bem se no contrato era isso. Eu só me lembro que o meu contrato tinha uma designação muito curiosa. Eu era contratado como rádio locutor coadjuvante. Até hoje não sei direito o que significava este tipo de função. Coadjuvante sim, mas rádio locutor é muito engraçado. Mas, então, já existiam aqueles primeiros programas de televisão. E eu, naquele meu jeitão também, muito sem saber como era aquilo, comecei a fazer rádio e comecei a aprender realmente o ofício. Me lembro bem de Lia de Aguiar, de Dionísio Azevedo, Flora Geni, Walter Avancini, Vida Alves, Cassiano, enfim, Heitor de Andrade e os cobras da época, não é? Lima Duarte também, claro, Zé Parise. Bom, entrando especificamente em televisão, tinha um programa do Mazarop, que nada mais era do que um programa improvisado, que era uma coisa muito circense. e era dado um determinado tema, as pessoas improvisavam, porque, em realidade, era uma piada encenada, e ele, no final, tinha o desfecho, que era a grande piada. Isso aí era com a Geni Prada. Cantava lá a musiquinha dele. Ele sempre tinha dois ou três compassos que faziam uma espécie de figuração. E eu tinha de jeito, então, de que? Eu, João, você vai entrar no meu programa, que tal coisa, mas o que eu vou fazer? Não, na hora a gente inventa. Aí eu fui lá, botou aquela roupa toda, e lá fui eu de caipira, nesse negócio, e entrei para fazer uma figuração. Mas na hora ele olhou para mim e disse, ó, Zé, o Zé não tem nada para dizer? Aí eu olhei e disse, Ah, eu não sei o que é que eu vou falar para o senhor, porque eu, toda vez que eu tenho que falar alguma coisa, aí eu tenho que pensar. Ele disse, ó, boca mole, ou você é tão demorado assim para falar e para fazer tudo? Eu digo, não. Estava criado o meu primeiro personagem de televisão, com o Mazaropi, este boca mole, dentro de uma improvisação que depois continuou. E eu nunca sabia realmente o que eu ia dizer, porque eu não sabia o que eu poderia inventar. Então eu arrastava as vogais todas no fundo para preencher tempo e não dizia coisa com coisa. Eu estrei assim, em televisão. Ficou pouco tempo na TV Tupi? Pouquíssimo tempo na TV Tupi e na Rádio Tupi. Vou contar mais uma historinha. Nesse programa de depoimentos, nessa época tinha uma pessoa lá na rádio que fiscalizava as mocinhas todas, a senhora Sarita Campos, com o meu maior respeito, de quem mais tarde me tornei, inclusive amigo, inclusive também de Costa Lima, que era marido dela, mas ela fiscalizava as mocinhas todas. Era uma coisa, sabe? Ninguém podia namorar ninguém e todo mundo namorava todo mundo, salvo algumas exceções. Mas um dia tinha uma moça que estava numa escadinha, tinha um corredor, aquele corredor comprido, uma escadinha que subia depois para um segundo andar e tinha uma moça ali que estava aí. E aí eu digo, o que você tem, minha filha? Eu estou com gripe, estou com gripe, está mal. E eu coloquei a mão aqui no pescoço dela e Dona Sarita passava pelo corredor nesta hora. Me deu uma descompostura, mas me passou uma... E tinha uma outra pessoa do lado que assistiu aquilo tudo. E eu com aquele meu jeitão do interior, porque quando eu falo essa coisa do jeito interior e que parece que a gente faz um certo tipo, é uma coisa talvez até meio mineira, sabe? de não querer errar. Então para não errar, você cala a tua boca, você fica quietinho no teu canto e presta muita atenção. E quando você, de repente, é flagrado numa coisa dessas, em que em realidade eu não tinha nenhuma intenção de estar fazendo qualquer coisa, eu fiquei realmente muito sentido. Saí dali, entrei na primeira sala, me ajuda, eu quero bater a minha demissão. e pedi a minha demissão na hora. Coisa um pouco rara também para a época. Eu talvez já estivesse atrás de mim este espírito que eu não tinha um conhecimento maior. E esta pessoa que assistiu tudo isso era uma produtora chamada Isa Leal, que era um pouquinho inimiga íntima da Dona Sarita. E que tinha um irmão que tinha uma revista chamada Radar. E lá fui eu para a minha primeira reportagem com uma fotografia que até hoje é exibida. Agora em Zazá, na novela Zazá, apareceu uma foto assim. É desta época. Galã, despedido, porque passava, perguntou, e aí contou a historinha toda. E aí começou a minha carreira. Curioso, não é? Uma pessoa da TV Paulista, da Rádio Televisão Paulista, que estava inaugurando. Margarida Schumann, que aliás é uma grande amiga, que está viva ainda, na época casada com Rogério Jacobi, que era o primeiro diretor da Rádio Televisão Paulista, procurando um galã. Lá fui eu contratado para ser o galã de Helena. A segunda telenovela ao vivo, porque a primeira foi da vida, a nossa foi a segunda, que uma adaptação do Zé Renato com Vera Nunes, lá na TV Paulista. Toninho Seabra, aquele pessoal todo, começando realmente nossas carreiras. Anos de 1951, 1952, por aí. E assim foi. Dali, a minha ligação com o teatro foi quase que imediata. Foi para o teatro? Sim, porque o Rogério dirigia, nessa mesma época, uma peça para a Nissete Bruno, no Teatro de Alumínio, em São Paulo. E ela precisava de um ator jovem, porque o elenco era do Rio, esse elenco voltou para o Rio, e ela estava precisando de um galã. Lá fui eu fazer mais um teste sem saber nada de teatro. E fui fazer o teste da mesma forma que eu fiz o teste na rádio. Diz, como é que é isso aí? Me deram um papelzinho que tinha umas destinhas lá em vermelho e a minha fala em preto. Quando falar isso, eu falo isso? É, talvez. E lá fui eu fazer esse meu primeiro teste de teatro. E as pessoas também, lá em Nissete fumavam um cigarro, ela usava uma boininha azul. tinha um outro rapaz magrinho do lado. Imagina quem? Abelardo Figueiredo. Que acabou sendo nosso padrinho de casamento dois anos depois. E assim foi a minha estreia no Teatro de Alumínio, em São Paulo, no ano de 1952. E a grande virada da minha vida e a minha saída total da química industrial. Graças a Deus, para desespero do meu pai e felicidade geral nossa. Aquele primeiro olhar para a Nissete foi definitivo? Não. A Nissete sempre foi muito cachisa. Até hoje ele é assim. Eu acho isso uma coisa tão bonitinha, sabe? A pessoa que mantém essa dignidade, essa postura, acompanha você. A vida é um aprendizado permanente, não é? Mas a Nissete é uma pessoa extremamente séria no que faz. Sempre foi. Não, trabalho é trabalho. Ali ela estava com uma profissional absolutamente competente. Não dava... Não dava menor. Aconteceu numa primeira festinha depois do teatro. Aí sim, nós tínhamos aqui 19 anos, 18 para 19, por aí. É, 52. Isso mesmo. Uma festinha em Santo Amaro. Aquelas festinhas de elenco, e ela sempre disse poesia muito bem. E eu já tinha ouvido ela dizer uma poesia, essa poesia, numa ocasião lá no teatro mesmo, durante os ensaios. Eu digo, você quer dizer aquela poesia para mim que eu gostei muito? Ela, assim, aí alguém também falou e ela acabou depois dizendo essa poesia para todo mundo. E eu não gostei muito, não. Eu pedi para você dizer a poesia é só para mim. Você falou aí para todo mundo, não é? Aquelas coisas dos namoricos. E eu digo, então eu vou cantar uma musiquinha para você. Mas eu vou cantar só para você. E até hoje, essa é a nossa musiquinha, porque é uma música, coisa mesmo, lá do interior. Imagina você que música era. Dá um doce, se você adivinha. Quente, por favor. Cascachinha, né? Índia, veja, mezcla de dioses panteras, donceira desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curvou sus cadeiras, copiando um recodo de azul Paraná. Só que eu sabia em Guarani. E esse era o chique, não é? E assim foi nossa comece de namoro. Voltamos de bonde com a mãe do lado, um outro tio, arriscando tentar segurar a mãozinha dela. Depois namoramos nos intervalos. Aí tem as musiquinhas todas da época. E essa é a minha ligação com o Lissete, com o Teatro de Aluminio e da grande mudança da minha vida pessoal e profissional. Rio de Janeiro. Imediatamente você foi para o Rio. Não. Não, não. Aí não, não. Tem a etapa do Teatro de Aluminio, depois do Teatro de Aluminio, o Teatro Timbi, que é o Teatro Íntimo do Nissete Bruno. O meu crescimento realmente dentro do teatro. As nossas temporadas depois na TV Paulista. Os próprios alguns teatros também de alguma coisa na Tupi. Até o ano de 54 foi quando eu casei com o Nissete. Nós nos casamos aqui em São Paulo, na Igreja Santa Cecília. depois disso, sim. Depois de 54, nós fomos para o Sul ainda, fizemos uma excursão, nós tivemos ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque nessa época quando nós inauguramos o Timbi, você não imagina quem pertencia a loja do Timbi. Éramos do edifício do Oswaldo de Andrade. Nós conhecemos o Oswaldo de Andrade. Dizíamos, meu filho, vocês vão fazer teatro, o teatro não dá dinheiro nenhum, vocês são loucos, são loucos, não se metam a fazer teatro. Mas nós vamos fazer teatro, nós tínhamos o quê? 19 anos, 20 anos. Essa coisa da juventude, a juventude tem uma coisa que eu tenho uma admiração fantástica, que é essa coisa de acreditar nas coisas e movimentá-las. E nós tivemos isso na nossa época. E eu tenho isso até hoje, graças a Deus. É uma das coisas fantásticas você saber passar o tempo e não perder essa vontade de fazer as coisas. Mas entramos no teatro, se construiu o teatro e depois acabamos perdendo esse teatro também, porque a gente não tinha uma estrutura para isso. A única coisa que sobrou do teatro foi a possibilidade do repertório. E com ele nós fomos para o sul. e depois, em lugar de voltarmos para São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro. Chegamos ao Rio de Janeiro. TV Rio, TV Continental, TV Tupi. Sim, sim. Passamos por todas elas e por teatro. A nossa carreira, de uma certa forma, ela sempre foi muito baseada no teatro como a nossa atividade estrutural. E a atividade principal em termos de projeção, nós acompanhamos toda a história da televisão brasileira. Então, nós temos essas fases muito nítidas da nossa carreira profissional, daquilo que o teatro nos estruturou como profissionais, daquilo que o teatro nos ensinou em relação a respeito ao público e é o que forma realmente um profissional na área. Porque quando você exerce um ofício em que você tem uma ligação muito direta com o público, isto te estrutura de uma forma absoluta, ou você vai trabalhar para 20, 200 ou 2 mil pessoas, se você está bem ou mal de saúde, esse senso de profissionalismo do nosso ofício, o teatro possibilita muito isto. Porque é este exercício que vai te estruturando e te dando suportes para os sucessos ou fracassos da nossa carreira. Mas nos dá, em realidade, suportes a dignidade de passar por eles sem que isso te desestruture, para que você tenha uma condição de estar hoje aqui falando da memória, falando da história, um pouco da trajetória do nosso ofício. Mas, eu estava te falando então da televisão e o próprio processo dela dentro disso. Nós tivemos, nesse período, algumas coisas muito curiosas. Nissete participou muito do Teatro de Comédias na TV Tupi Rio. Aqui em São Paulo tivemos algumas coisas mas menos um pouco. A nossa atividade profissional, eu fazia o Falcão Negro do Rio, eu não fiz Falcão Negro de São Paulo. Eu lá brigava com Gilberto Martinho, com Mauro Mendonça, eu não cheguei a brigar nunca aqui com o nosso falecido Zé Parise. Então, eram coisas diferenciadas e desde essa época sempre houve essa certa rivalidade no seu aspecto de futebol, no aspecto artístico. A TV Tupi Rio era uma coisa, a TV Tupi São Paulo era uma outra coisa com características muito próprias e processos muito curiosos. E até hoje ainda é um pouco assim da nossa maneira de ser e como é que você integra isso depois profissionalmente. Da pouco que eu estava conversando com o Galon sobre isso, como é que é essa coisa de viver São Paulo, viver Rio, que nós vivemos nas duas cidades há mais de 20 anos. Então, e Nisete é carioca e eu sou paulista. Hoje, às vezes, eu tenho um temperamento às vezes até mais carioca e Nisete um pouco mais paulista. Mas é esta mistura e esta coisa da nossa profissão que nos leva a, no fundo, a sermos bons profissionais. É isso que a gente pretende dentro do nosso ofício. Mas indo nesse sequencial, eu só quero te dizer uma coisa, nós fazemos um programa na TV Continental Rio, que era um programa muito gostoso que nós gostávamos muito de fazer, que era um seriado chamado Dona Jandira, que era escrito pelo Guiarone e que era uma comédia, um sitcom, como tem hoje, tivemos ali, Família Trapo, Sai de Baixo, mas era um programa que eu gostava muito de fazer e que fizemos durante um ano e meio ao vivo. E foi das coisas mais prazerosas. Mas nesse meio tempo, eu já tinha a Bárbara, a filha mais velha que nasceu em 55 e em 61 nasceu Betinha. E papai nessa altura morava em Curitiba, ligado a um banco e tinha uma estrutura muito grande na cidade, uma espécie de diretor regional. Ele dizia, meu filho, você tem duas filhas, essa sua profissão é uma profissão tão instável. Vem pra cá, Paraná é o estado do futuro. Eu disse, tá bom pai, um dia eu ainda chego aí. E acabei chegando. No meu último em sucesso em termos de teatro, lá fui eu pro Paraná pra pagar as minhas dívidas e tentar começar uma nova vida. E foi de uma validade incrível. O estado do Paraná me possibilitou conhecer o outro lado da vida. Minha relação com indústria, minha relação com comércio, minha relação com a própria profissão, porque lá continuamos exercendo o nosso ofício. Já então, como empresário? Como empresário e como ator também. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho como professor, como ator, como diretor. Paraná nos ajudou muito a crescer. Lá nasceu mais um filho, o Paulinho. Paulo, por favor, me diga nome de peças teatrais dessa época. Bem, eu estreei no Teatro de Alumínio com uma peça francesa chamada Mademoiselle Mamert de Louis Verney. A Senhorita Minha Mãe. Lissette, Cléber Macedo, Eleonor Bruno, Wallace Viano, direção do Ruggiero. Nessa época eram as comédias que faziam muito sucesso. A Lissette muito brejeirazinha, bonitinha. Fiz a segunda peça, Amor vs. Casamento. Essa já é uma peça bem interessante. Maxwell Anderson. Depois vem esse período todo lá do Timbe, Amor vs. Casamento, já te falei. Weekend, primeira direção do Antunes Filho, que na época era assistente lá do TVC. Rogério Jacobi dirigiu depois Lissão de Botânica, Machado de Assis, O Primo da Califórnia, Ingenuidade, Ingenuas a certo ponto. Eram comédias muito engraçadas. Era esse mais ou menos o repertório dessa época. Aquela etapa que eu te disse que a gente foi para o Sul. Depois, quando fui para o Rio de Janeiro, nessa outra etapa teatral, teve o quê? Ah, sim, a gravidez da Anissete, 55. Aí fui trabalhar com Eva Tudo e conheci uma pessoa também muito importante na minha vida que foi a Madame Henriette Morinot, com quem eu tive o prazer de fazer vestido de noiva e numa companhia de teatro com um nome originalíssimo que só podia ser dele. Teatro Suicida de Nelson Rodrigues. Foi aí que conheci o grande Nelson Rodrigues e que tive o prazer de trabalhar nesse espetáculo que era produzido pelo irmão dele. E foi praticamente a minha estreia no Rio de Janeiro sem Anissete. Porque essa relação da nossa profissão, quando você tem dois colegas no mesmo ofício, casados, a gente tem que ter um cuidado imenso para que essas individualidades sejam preservadas. é a partir daí que essa relação se fortalece. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, dessa coisa da relação artística. Mas seguindo então esse esquema todo, foi a nossa primeira separação profissional. Anissete foi fazer outra peça, ganhou o prêmio de melhor atriz também. O depoimento dela, com certeza, ela vai falar sobre isso, dessa etapa. E aí aconteceram muitas coisas. A minha ida também para os artistas unidos, Gigi, brasileiros de Nova York, essa etapa toda desses espetáculos de teatro, até a nossa ida para Curitiba, onde realmente aí começamos um novo ciclo na nossa carreira, juntando aí essas coisas de atividades profissionais de outras áreas e da nossa também. E ali eu comecei a estudar um pouco mais teatro. Eu que sempre fui um autodidata, que sempre fui estudando à medida que ia trabalhando, ali comecei pela primeira vez a ter um pouco mais de tempo porque comecei a ensinar um pouco do meu ofício. Então, quem ensina tem que aprender um pouco melhor, tem que estudar um pouco melhor, um pouco mais, principalmente. E desse período de Curitiba, então, eu tenho uma estrutura e uma lembrança extremamente agradável porque contribuiu de uma forma enorme para a minha maturidade artística e também empresarial. Mas, claro, que nessa altura Curitiba ficou pequena. Aí tem a minha volta. Você voltou para São Paulo, TV Excelsior. Exato. Começo da... E voltei com uma peça de teatro também. Na ocasião, Armando Bogos fazia aqui em São Paulo A Megela Domada, direção também do Antunes. E ele teve um problema de saúde e precisava de um substituto de uma maneira muito rápida. Eu havia feito o mesmo personagem e entrei na peça assim, em três dias. E foi uma coisa muito boa porque o personagem tinha um vigor físico muito mais próximo do meu tipo físico do que do... de Bogos. Então, deu uma revitalizada na peça muito grande. Não, Paulo, pode? O que você está fazendo para lá? Vem para cá. E aí foi. E devo muito armando Bogos, inclusive, a minha volta para a televisão. Porque eu tinha uma pasta mesmo no Rio, tudo me levava para o Rio de Janeiro, não para São Paulo. Mas, às vezes, a nossa vida tem desígnios e tem coisas que a gente não sabe explicar muito bem. Bogos, não, Paulo, eu arranjo alguma coisa para fazer na TV Excelsior. Teatro não tem condição de pagar aquilo que deveria ou mereceria. Nós vamos produzir uma segunda peça, nós queremos que você continue com o nosso grupo teatral e eu vou te colocar na televisão. E realmente, me colocou... A minha carreira é uma coisa tão curiosa porque as coisas sempre aconteceram assim. Aparentemente com muita facilidade. Nós temos um ofício extremamente difícil e competitivo. Eu nunca me acomodei dentro desse processo, mas as coisas surgiram na minha vida de uma maneira... Curiosamente, hoje eu analiso, meu Deus, como eu tive sorte, como Deus foi generoso comigo nesse aspecto. As coisas estavam no meu caminho. Lá fui eu para a TV Excelsior, trabalhar com a Vansini, e começar esta coisa tão curiosa e gostosa que é a relação com máquina. Máquina, para mim, tem vida. Vida, vida. Vida, gente. E isso é uma coisa que você vai curtindo, aprendendo, e o tempo faz com que este olho adquira realmente uma energia. e eu aprendi isso. Eu aprendi muito televisão com a Vansini, com o processo, com esta coisa de você começar a curtir imagens, a trabalhar para a câmera, a trabalhar para corte, tom de televisão, que representar para a televisão não é o mesmo que representar em teatro. a essência, o conteúdo é o mesmo, mas a forma não. A forma de fazer televisão, este intimismo, essa colocação e essa proximidade é uma coisa muito curiosa. Ou se tem, ou não se tem. Claro que se aprende, como tudo na vida se aprende, mas é uma coisa tão curiosa, tão gostosa, quando você aprende a fazer isso. E esse meu estágio na Excelsior foi fundamental na minha carreira no aspecto de televisão. Lá conheci grandes profissionais que até hoje continuam fazendo televisão, e televisão muito bem feita, gêneros de novelas, novelas de época, e aí vieram aquelas novelas todas da época da Excelsior, Minas de Prata, Muralha, as novelas todas da Ivani, tinha coisa de núcleos de novela, eu era do núcleo Colinos. Mas paralelamente nunca deixei o teatro, Paralelamente foi formado o Teatro Livre, a Bujanra, que já era um amigo nosso, acabamos formando uma sociedade, Teatro Livre, eram os três sócios, a Nissete, eu e a Bujanra. E essa peça durou até a última peça que esse grupo fez foi lá, porque foi uma peça que eu fiquei quatro anos e meio fazendo. E quatro anos e meio não resiste, tanto ainda mais com a Bujanra. Mas é um grande amigo que nós temos até hoje, e eu tenho muita saudade desse tempo também no Teatro Livre. Mas aí tem que ter um pouco essa trajetória nossa dessa época toda de TV Excelsior, desse período em que a telenovela e a Excelsior existiram dentro da televisão brasileira, tendo uma primeira colocação também de rede, de programação, surgimento dos profissionais, daquilo que está montado hoje pela própria Rede Globo de televisão. A Excelsior começou tudo isso. Quando a TV Globo apareceu na sua vida? Justamente, justamente em 68. Houve uma grande mudança com o falecimento do dono da Excelsior, porque as pessoas que comandavam a Excelsior não eram os donos, Edson Leite e o Saad, eram dois executivos que em realidade comandavam uma emissora que não pertencia a eles. E por isso, talvez até tenha dado tão certo. Mas nesta hora o dono faz falta e aí a Excelsior começou a escapar das mãos e ela foi diluindo dentro do processo, colocações políticas também, eles não ficaram atentos o suficiente e aí começaram uma degola. Eu fui despedido da Excelsior nesta última novela que era uma novela do Teixeirinho e do Teixeira filho. Eu e Natália Timber fizemos esta novela e ao final recebi o meu bilhete azul e eu tinha acabado de comprar uma casa e a minha prestação da casa era justamente o meu salário da televisão. Eu sustentava a minha casa com o teatro e o meu salário da televisão inteiro para pagar a prestação da minha casa que fiz num tempo muito curto porque no nosso ofício nós não temos emprego nós temos jornadas de trabalho então os nossos compromissos pelo menos comigo eu sempre os fiz de uma maneira sabe no menor tempo possível e isso sempre tem uma cota de sacrifício muito grande comigo felizmente deu certo e foi assim que eu consegui comprar a minha primeira casa aqui em São Paulo mas fui despedido e quando eu fui despedido no dia seguinte eu já estava contratado na Globo mas assim outra vez a sorte no meu caminho Guta ficou sabendo e precisavam de um ator lá para substituir um outro na novela do Sérgio Cardoso que era a cabana do pai Tomás eu entrei substituindo um outro ator no meio da novela então fui despedido da Excelsior num dia no outro estava na Globo só que a Globo começando o processo de novelas e eu habituado com a Vansini eu olhava esperava um corte que não vinha eu olhava lá e disse meu Deus do céu como é que esse pessoal trabalha aqui eles estão atrasados no processo porque era uma outra linguagem era um outro esquema e eu já estava a Vansini Boy eu só falava se cortasse se não vem corte eu não falo e esse corte não vinha para quem entende de televisão sabe o que eu estou falando então eu tive que reciclar reaprender me adaptar a Globo e participei então daquele estágio todo do crescimento da Rede Globo de televisão usando tudo aquilo que a gente foi aprendendo e participando de uma forma muito efetiva tem algumas coisas dessa época que eu recordo e aí Legenda Adriana Zanotto Engraçado essas coisas, né? Eu sempre gostei de alguns desafios assim. E eu me lembro de uma época, inclusive, com o próprio Sérgio Cardoso. Sérgio, você na época da Tupi, você enfrentava mais desafios com o sotaque do Antônio Maria, com o corcunda daquele que me fez. E aqui na Globo, na Globo ele tinha alguns medos, porque era uma coisa mais forte, tinha mais cobranças. Isso é uma coisa curiosa da gente colocar aqui como depoimento. A Tupi, que sempre foi uma emissora chamada pobre, com os problemas todos existentes, ela às vezes acertava coisas que se marcaram dentro da história da televisão brasileira. Claro que tem o Beto Rockefeller como um grande marco, mas eu queria invitar também o Sérgio Cardoso, que foi a pessoa que sempre fez mais sucesso na Tupi do que na Globo. Talvez por isso, por não ter cobranças, por se arrojar um pouco mais. E dentro da minha possibilidade, na Globo, eu arrojei um pouco, fazendo às vezes personagens com sotaque, fazendo personagens às vezes menores, mas que eles vinham e davam, sei lá, um outro colorido, uma outra colocação talvez, mais simples, mais despojada. Cinema, fez? Fiz. Cinema é a paixão da vida. No começo desse depoimento eu falei que o nosso universo era rádio e Hollywood. E é verdade. A minha geração é uma geração cinema. Todos os modismos, todos os filmes da época, tudo isso, nós fomos absolutamente influenciados pelo cinema. O primeiro dia que eu vi uma câmera, eu disse, meu Deus, é isso? Era uma enorme, uma mítio. E eu rodei, curiosamente, quase que simultaneamente dois filmes. Rio, Zona Norte, com Nelson Pereira dos Santos, que é um cineasta da maior importância, um dos criadores do Cinema Novo. E Eurides Ramos com Eliana, que era uma outra pessoa que eu tinha também uma veneração de cinema. Eurides Ramos com Eliana, Eurides Ramos com Eliana. Legenda Adriana Zanotto 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 É muito simples a colocação Paulo, como é que dá certo um casamento assim tanto tempo, tanto tempo e sempre tanta paz e tanta harmonia? A fórmula não tem, não tem não. Tem algumas coordenadas talvez, que depende de cada pessoa. Eu acho que a vida é um grande aprendizado. E se você está atento e tem a vontade de aprender, isso é extremamente estimulante, porque é um processo contínuo. O nosso ofício talvez facilite um pouco, porque o nosso ofício te leva a tentar conhecer a alma desses personagens. Cada personagem acaba acrescentando alguma coisa para a gente. E dentro disso você não misturá-las, você cultivar o bom humor, a alegria de viver, a sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo de ouvir, de trocar informações, de se comunicar, de crescer. E a partir daí as coisas ficam tão mais fáceis, porque você está sempre reciclando um pouco. Eu te diria que eu não conheço inteiramente Nisete até hoje. Eu acho que ela também não me conhece inteiramente, porque nós somos mutantes. As minhas essências eu sei que ela conhece, como eu conheço as essências de Nisete. Mas esses paralelos todos que formam o cotidiano da vida, esses estão sempre em movimento. E é importante que a gente tenha essa consciência e tenha este prazer para você, nesta terceira etapa da vida, continuar querendo fazer coisas, continuar ativo, saudável, porque é através de um processo físico que você pode adquirir e ter a vontade de alguma outra coisa mais intelectual. Talvez seja essa somatória. E claro, você tem essa coisa que por baixo disso tudo é o sentimento maior. Amor, amor é uma coisa que se cultiva, você tem que estar regando como uma plantinha, tem que estar surpreendendo. E hoje mais do que nunca, atenção, a gente tem que estar muito atento. Esse final de século é uma coisa que as coisas estão mudando muito rápidas. Então se você não estiver atento, as coisas passaram. E aí a gente fica velho. E ver lixo aqui é que é terrível. Então a gente tem que estar um pouquinho mais ligado. Talvez seja isso. Quem é que fica ligado na parte financeira da empresa? Sou eu. Mas a intuitiva é a Anissete. Quando a Anissete diz, cuidado com tal coisa, para filhinho não veja tal coisa que eu acho que não é por aí. Aliás, as mulheres são sempre muito mais intuitivas. Elas sempre, quando elas dão um toque na gente, ouça. Anissete sempre que me falou alguma coisa e que eu disse, não, não é por aí, caí do cavalo. Sua parte espiritual, por favor, fale sobre isso. A vida é... A vida é... Eu escrevi um livro sobre isso. Sete vidas. Quer dizer, nunca vai ser na minha vida que um dia eu conseguisse escrever alguma coisa. Depois dos 40 anos que eu comecei a rabiscar umas coisinhas, escrevi minha primeira peça, minha segunda. Eu sou um escritor bissexto, eu não tenho o ofício de escrever, eu tenho o prazer de escrever. É uma outra coisa. Mas a religiosidade para a gente tem uma importância muito grande. Não que seja fundamental. Porque eu acho que a vida é baseada num triângulo, que tem um processo de equilíbrio. Família, trabalho, religião. Essas três coisas têm o mesmo peso. Não é a religião que vai resolver a família, não é só o trabalho e a sua vida. E não é a família que vai resolver também a sua vida. Então, a partir daí, você acaba tendo alguns princípios, mesmo que você seja um ateu. Eu me refiro à religião como filosofia. Mas isso te dá uma coerência de vida, isso te dá um comportamento, isso te dá uma forma de você passar para as pessoas que estão ligadas a você, a tua essência. O que é que você acredita ou não acredita? Ela te dá posicionamentos políticos, ela te dá posicionamentos sociais em relação à sua família, em relação à sociedade, em relação a tudo que te cerca. Esse universo, em realidade, é que faz com que você possa ser uma pessoa alegre, próspera e feliz. E junto com isso vem o conhecimento. A gente está sempre aqui aprendendo. E é isso, talvez, que nos dê essa estrutura de procurar entender o próximo, se entender e ser uma pessoa positiva. Fale sobre os seus livros e sobre as suas peças de teatro. Ah, pois é, o livro eu já estava te falando do Sete Vidas, que em realidade é uma peça teatral. Tem um narrador, esse narrador tem muito dos pensamentos que eu tenho, mas é uma história de uma peça que fala sobre poder, luxúria, religião, incompreensão, vícios, aides. É uma peça, inclusive, relativamente difícil, que foi uma experiência extremamente curiosa. Nós montamos essa peça, fizemos algumas cidades do interior, algumas capitais de estado, e ela, a partir de agosto, deve voltar para o Teatro Paió, para o lançamento oficial. Mas eu senti necessidade de escrever um livro, porque numa peça de teatro a linguagem é uma, na literária é outra, você pode aprofundar muito mais e criar raízes. Por isso eu parti para o processo literário, e a Mônica Bonfilho me ajudou muito, foi quem editou, em realidade, este livro. E está indo muito bem, e graças a Deus o objetivo era esse, está ajudando algumas pessoas, porque é um livro que tem um certo aspecto de autoajuda também. E o outro livro é o Grandes Pratos e Pequenas Histórias de Amor. Aí já é culinária, esse a gente vai lançar hoje, dia 4, amanhã, dia 5, na Bienal do Livro. Estamos lançando aí um livro sobre culinária e as minhas historinhas crônicas, pensamentos, ideias. É esse meu jeitão de dizer essas coisas. Vamos ver como é que vai rolar. E as peças de teatro, não, as peças eu tenho um lado um pouco mais de... Eu gosto de coisas policialescas, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa alegre. Então eu fui enveredando sabe para onde? Comédia policial. É o meu gênero predileto de escrever. E aí eu fiz, nós também sabemos fazer, Mãos ao Alto, que foi ensinada aqui em São Paulo e no Rio. Aliás, foi a última peça da Márcia de Winsor, no Teatro Mesmo, lá no Rio. Depois fiz lá Última Noite. Também uma história um pouco parecida com o Ghost, do cara que morre e não sabe que morreu. Qual é mais? Look Book e Hip House, que é uma peça infantil juvenil que eu fiz com a Bárbara. Sete Vidas. E agora tem uma inédita chamada O Voo da Borboleta. Esta é a minha pequena participação dentro da dramaturgia brasileira. Paulo Goulart, quem é você? E eu sei. Eu procuro ser gente, eu procuro ser uma pessoa grata por tudo o que me aconteceu. Eu sempre digo que na minha vida tudo soma. Porque quem nasce numa fazenda como eu nasci, filho de pessoas simples, sem maiores pretensões de voos na vida, de repente eu vou seguir um ofício, uma carreira que te projeta, de uma certa forma, dentro de um universo que eu jamais pensei. De uma certa maneira eu sou um pouco o anti-ator. Eu sou aquele que não quer se exibir. Até hoje eu ainda fico um pouco vermelho, se me elogiam muito. Eu sempre tenho um pouco essa coisa meio de... Não é meu chão. Mas ao mesmo tempo, quando a gente sobe lá em cima, a gente te transfigura. Você tem os personagens que te dão condição de fazer coisas que jamais eu pensei que pudesse fazer. Jamais pensei que um dia eu pudesse estar aqui falando tanto tempo sobre o nosso ofício, me comunicando da forma como eu estou tentando me comunicar. E aí tem coisas que transcendem, que a gente às vezes diz, meu Deus do céu, cada pessoa vem munida de determinadas potencialidades. E como é importante que você, de repente, as conheça para que você possa ser útil dentro do seu ofício. Para que você possa ser uma pessoa agradável dentro da sua convivência familiar e profissional. E que você possa, de uma forma ou de outra, estar ajudando as pessoas que você nunca as viu, que você nunca teve um contato direto, mas que todos nós que trabalhamos com comunicação sabemos que elas estão aí, do outro lado. E que isso não acontece por acaso. Paulo, uma frase para a posteridade. Para a posteridade? Meu Deus! Tem uma que está nesse meu livro. Talvez possa ajudar um pouquinho. O saber te dá o poder de ser alegre, próspero e feliz. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.